Música Olha, se em Rio Branco a situação do Rio Acre inspira tranquilidade, em Cruzeiro do Sul o nível das águas do Rio Jiruá continua subindo. O rio está acima da cota de transbordamento, vários bairros já foram atingidos, famílias tiveram que abandonar suas casas e a repórter Luciana Teixeira fez um sobrevoo pela cidade na tarde de ontem e agora nós vamos mostrar essas imagens e as áreas mais afetadas pela enchente. Acompanhe. Bem, nesse momento nós estamos então fazendo um sobrevoo aqui, por sobre o Rio Jiruá, no encontro das águas ali no Rio Boa. Nós percebemos que muitas evidências já foram por tanto afetadas, os terrenos já totalmente tomados pelas águas e como nós estávamos conversando com o coronel Gondim, a situação é de muita preocupação, uma vez que o Rio Jiruá continua mexendo muito ali no município de Portugal. O que significa que a cota de transbordamento que já foi ultrapassada aqui no Jiruá, em Cruzeiro do Sul, pode alcançar a nível mais alto ainda. Então, o coronel Gondim também é aqui do nosso lado, acompanhando essa realidade, nós sabemos que até agora, agora, quatro famílias foram retiradas dos seus residentes, encontram-se em abrigos que a Prefeitura tomou essa providência. Mas mais famílias ainda podem ser prejudicadas, já com as imagens que a gente percebe nesse momento, já muitas casas tomadas foram usadas. E então, muitos foram atingidos já da Defesa Civil, e famílias que encontram-se nas suas próprias casas que ainda não saíram, porque eles têm o hábito de resistir. Então, a orientação da Defesa Civil é que eles saiam do seu residente. Como nós temos a informação que está enchendo o rio lá em Porto Balta, e essa água vem aqui para o Rio de Janeiro do Sul, a orientação nossa é que eles saiam, que vão para um grito seguro, que eles salvaguardem suas vidas, das suas famílias, e que peçam ajuda, através do telefone, e nós fizemos o porto em Porto Balta. Eles têm essa cultura de resistir, tendo em vista que estão acostumados com a situação. Todos os anos lá têm que resistir. De forma que a informação que nós temos, de que o chefe de Porto Balta, então isso aí é uma situação a mais, que faz com que eles saiam de suas residências. Nesse momento a gente vê as imagens também ali do bairro do Remanso, o Edson está mostrando. O bairro do Remanso é um dos bairros mais afetados também, no perigo da Estrela do Rio de Janeiro. E também desse outro lado aqui, do lado onde nós estamos nesse momento, é também a realidade das pessoas que residem no bairro do Militical, o maior bairro da cidade de Porto Balta, e que tem também um grande impacto quando o rio começa a encher. Então, que muitas residências já tomadas aí pelas águas, as águas chegaram nas casas, nos quintais, como a gente mostra aqui nesse momento nas imagens. Esse aqui é, portanto, o bairro do Militical, que é o maior bairro da cidade de Porto Balta, possui, sem dúvida, um dos mais prejudicados com essa realidade sazonal, que acontece todos os anos, a realidade da cheia do rio Juruá. Nesse momento a gente passa aqui também pelo bairro da Lagoa, um dos bairros mais conectados também aqui de Rio de Janeiro do Sul, sobre a realidade das pessoas, como elas vivam nesse período cheio. Então, aqui a gente olha também nas imagens, muitas casas também já com a água. Temos, olha só, também o pessoal do Corpo de Comeros atuando lá embaixo, também fazendo a identificação das famílias que decidam ser retiradas, porque no bairro da Lagoa também há uma resistência. As pessoas persistem em ficar, em suas casas, mesmo sabendo que a água vai, a qualquer momento, causar uma destruição, não é isso, senhor Manuel? Então, nós do Corpo de Comeros, nós vamos ir logo. A gente coloca o barco na água e vamos nas residências e orientando as famílias sobre o risco que é dela pertenecer no encargo. Ela tem o risco de serem atingidas por animais, por isso mesmo, né, ser atacadas. Como a situação está dessa forma aqui, os animais vão comprar refúgio em uma área seca, que vai ser a residência. Aí, eles estão sujeitos aí, acertados por pobres, por pião, diversos animais aí que vão comprar refúgio dentro das residências. Então, a pessoa não vai ter tranquilidade, vai ficar dentro da sua própria residência insegura, exposta às condições aí de ser atacada por algum tipo de animal. É isso, portanto, nós aqui, fazendo esse voo, ou sobre o rio Júlio A, acompanhado aqui do Coordenador Estadual, do Ciclo Civil, Estado do A, Coronel Bongino. Com informações aqui de Cruzeiro do Sul, falando daqui do sobrevoo, no João Donato, Luciana Teixeira, para o Gazeta Leste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho